Abertura Soberana, amor que é sim, é seu céu Divino é o valor desta gente Soberana, amor que é sim, é seu céu Divino é o valor desta gente Soberana, amor que é sim, é seu céu Divino é o valor desta gente Soberana, amor que é sim, é seu céu Amém. 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 Amém.